E só a postura, ó, muito bom. Esse é o seu cavalo, hein, vai? Esse é o meu cavalo. Esse é que tem que ajeitar pra você. Os outros dois novinhos é ruim pra ele. Esse é o cavalo dele. Isso. Ah, e esse dá pra pôr no elementar e terminar com ele. Sim. Em dezembro. A gente vai treinar tudo pra ele na média dois, depois. Mas esse é o seu cavalo. Isso, vai. Sempre a mão interna dando seta, ou seja, vira o polegar pra dentro. Aí. Bom, menos é mais. Levanta menos a bunda. É, sempre dá seta. Eu falo isso pro aluno, né? Vai virar pra esquerda, dá seta pra esquerda. Isso.